O meu nome é Diogo Cuman, sou Presidente da JST de Estado de Porto Alegre e também sou o mandatário da Juventude do Dr. Pedro Santana Lopes aqui no Distrito. Eu apoio o Dr. Pedro Santana Lopes desde a primeira hora. Apoio porque tenho clara consciência que é o candidato melhor preparado para governar o país, o candidato que conhece a realidade do território e que também aqui no Distrito conhece os problemas que nós efetivamente aqui temos e que têm que ser resolvidos com urgência. Apoio o Dr. Pedro Santana Lopes. Legenda Adriana Zanotto